O bom da vez, se você chegou nesse vídeo é que você está buscando informações sobre esse aplicativo, quer saber se ele realmente funciona e se ele realmente paga. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, eu vou explicar pra vocês como funciona esse aplicativo e vou contar também a minha experiência utilizando esse aplicativo durante um período de 30 dias, tá gente? Então fica aqui comigo até o final. Mas esse vídeo já está deixando um alerta importante pra vocês, que é sobre o aplicativo do site oficial, tá gente? Eu vi muitos relatos de pessoas que comprou esse aplicativo, que conseguiu até receber o acesso, outras não conseguiram, mas aqui na realidade não conseguiu fazer o saque, tá gente, do aplicativo. E o que acontece, gente? Esses aplicativos que vocês estão comprando são aplicativos falsificados, tá? Muitas pessoas de má fé acabam colocando um site oficial, né, criando a mesma página, porém pedindo o aplicativo falsificado, tá? Não compra o aplicativo oficial e acaba tendo esses problemas com ele. Mas o aplicativo que você vai conseguir receber o seu acesso, que você vai realmente conseguir sacar o seu valor, vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá bom gente? Então presta atenção aí pra você não cair em golpes, tá? Pessoal, o aplicativo cupom da vez, basicamente o aplicativo é uma lista de renda extra, aonde você consegue utilizar ele tanto pra Android quanto pra iOS, os dois você consegue utilizar, tá bom? Com a internet 15 a 20 minutos do seu dia, o que funciona lá dentro vai ser basicamente resgatar cupons, tá? E gerar novos cupons para algumas empresas. Essa função é uma função bem tranquila de fazer, porém demanda muito tempo, tá? Então as empresas acabam terceirizando, né? Isso pra poder ter mais empresas ou outras coisas, empresas e tudo mais. E acaba contratando pessoas comuns como você pra poder fazer esse trabalho, tá? Antigamente pra gente poder resgatar cupons, geralmente era entregue naqueles panfletos e por lá você cortava os cupons pra poder resgatar em algumas lojas. Hoje é feito digital, tá? Pessoal, por cada cupom que você é resgatado, que você gera outros cupons, você é bonificado e consegue fazer o saque dentro do aplicativo, tá? Você não precisa de ter um saldo mínimo pra poder fazer o saque, tá? Você consegue sacar no mesmo dia. O melhor, gente, é que cai super rápido o saque, tá? Cerco de 30 a 40 minutos, né? O saque já cai. Eu teci esse aplicativo durante um período de 30 dias e consegui fazer o valor mais ou menos de 1.300 nesse aplicativo. E o melhor, gente, é que eu consegui fazer isso aí com 15 minutos no meu dia, mais ou menos, 15 a 20 minutos. Então pra mim super compensou, tá? Apesar de fazer uma renda é esse no final do mês. Então ajudou muito nesse aplicativo, tá? Agora o ponto importante sobre esse aplicativo é o aplicativo que não vai te deixar rico, tá, gente? Não é o aplicativo que vai te deixar milionário, porém você consegue fazer um rendaço nesse aplicativo, sim. Você consegue fazer em média de 300 até 1.500 reais por mês nesse aplicativo, vai depender do tempo de uso que você tem dentro dele, tá? Pessoal, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês dêem as dúvidas sobre esse aplicativo, tá? Vou deixar novamente aqui o site oficial do aplicativo, onde você vai conseguir realmente sacar, né? Vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Então é isso, pessoal. Tô me ajudando a vocês não caírem em golpes, tá bom? E até o próximo vídeo.